Música Para a minha família, é uma oportunidade para mim. Agora eu passei um negócio, um negócio de fardo, mas eu vou mandar os meus estudos. Meu sonho é ser médica. Em cinco anos, uma mulher que faz esse método pode fazer muita coisa na sua vida. Ganhar com o planeamento familiar. A adição aos métodos contraceptivos de longa duração é cada vez maior, independentemente da idade e do número de filhos. Eu decidi, eu e meu marido, que já temos um número de filhos já elevado. Quatro? Temos seis filhos. Uma tem 24 anos, outro rapaz tem 21 anos, outro tem 19, tem uma de 16, tem um rapaz de 10 anos e tem um menor de 5 meses. 5 meses? Desculpa, tem quantos anos de idade? Eu tenho 41 anos de idade. E já eu e meu marido decidimos mesmo que... Parou. 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 É por isso que ele e eu decidimos vir aqui no hospital para pôr esse método. Eu decidi fazer planeamento familiar porque eu já tenho um casal de filhos, menino tem um ano e um mês e menina tem quatro anos. Eu tenho uma menina de um anito. Sim, vai ter mais passeamento entre as crianças, sim. A minha gravidez foi desejada. Foi desejada? Sim, já que ela faz parte da faixa etária que mais solicita os serviços de planeamento familiar, varia entre os 20 e 24 anos. Entretanto, 60% de mulheres entre os 15 e 49 anos consideram ter as suas necessidades de planeamento familiar atendidas com meios modernos. São dados do sexto inquérito aos indicadores múltiplos, MIX-6, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o Fecundidade e o Planeamento Familiar. Uma das grandes preocupações é a gravidez precoce. Segundo o mesmo estudo, é possível que o nível de escolaridade tenha alguma influência. A maior parte, cerca de 47%, só frequentou o ensino básico. Das que têm o ensino secundário, 16% é que engravidaram. Mas este casal de jovens que não mora há um ano, optou, por enquanto, pela abstinência. Nós ainda não temos a relação sexual ativa, porque, da minha parte, eu vejo que está muito cedo para ela. Sendo assim, ela com 16 anos, eu já com 18. Quem sabe, quando ela fazer 18 anos, assim vai ser melhor. Eu não quero estar aqui com muitas pessoas, que menina fica a vender saldo, outros rapazes ficam motoqueiros. Eu quero ter um trabalho, eu quero ter uma vida boa. Eu sou uma professora. Quer ser professora? Sim. Outros indicadores registrados apontam que 20% de raparigas menores de 18 anos no meio urbano já tiveram filhos. Na área rural, é maior, 27%. A taxa de fecundidade de mulheres entre 15 e 19 anos é de 8,6%. Porém, no que respeita ao planejamento familiar, tanto as mulheres mais pobres como as que têm relativamente melhores condições procuram esses serviços, com uma ligeira vantagem para as desfavorecidas, 58% contra 57%. O Mix 6, realizado em 2019, teve também a contribuição do NFPA e do Fundo de Desenvolvimento da Índia. Entretanto, o apoio à aceleração do planejamento familiar em São Tomé e Príncipe contribuiu ainda na formação de quadros para melhorar a resposta às solicitações e de maneira descentralizada. Mais 15 enfermeiras e enfermeiros foram habilitados a aplicar métodos contraceptivos de longa duração, como na Ilha de Araújo e a Mira Espírito Santo e os Milho do Neto. Informam aos utentes sobre a oferta disponível e explicam pormenorizadamente as características de cada um dos métodos. Muitas mulheres, às vezes, quando vêm fazer planejamento familiar, elas preferem fazer DEPO, que é a injeção, ou comprimido. Mas o Jadel é a melhor opção, por quê? Porque é um método de longa duração, é um método para cinco anos. Por isso que eu vejo que esse método é uma boa opção, que muitas e todas as mulheres santumenses poderiam optar por ele. Dio, tipo, é como nosso bicho de sete cabeças. Porque muitas mulheres, só a falar do método, elas já ficam todas... Tipo, pensa que o método em si não é bom, porque quando nós mostramos o método a elas, elas dizem, ah, eu não quero pôr esse método, porque minha mãe disse que esse método esconde, porque esse método engorda, que mulher não pode ficar com seu parceiro, porque elas pensam que é um método que tem que levar o marido para a consulta, para conversar com o marido, para saber se o pênis de marido é muito grande, mas não tem nada a ver com isso. É um método bom, eu aconselho todas as mulheres santumenses a fazer, e ele é para dez anos, é um método de longa duração. Porque, como a minha professora, a minha coordenadora dizia, que método de planeamento familiar só não calha com pobre. Porque todas as pessoas que têm condições, mulheres de juiz, advogado, elas fazem método, mas não fazem elas nada, só as mulheres que são pobres, por elas não terem conhecimento, porque a informação não está se bem passada, por isso que elas pensam que o método DIU não é bom método, mas é bom método. Eu me sinto muito alegre também por ter ajudado outras pessoas a escolher esse método de longa duração, que é o método de ação de longa duração, que dá mais espaço para o nascimento de criança, também para evitar uma gravidez desejada, também para evitar essas falhas de toma de comprimido contraceptivo. Há mãe que esquece de tomar, mesmo mãe que toma a injeção também, realmente elas esquecem dia de vir tomar, mas já com esse método de longa duração, não tem assim essas falhas. Tem aparecido muitas mulheres à procura desse método? Sim, mas é o JADER, mas o DIU aqui em Neves, as mães têm esse tabu que não gostam de mostrar a parte genital, tudo isso então elas não aderem muito ao DIU, mas o JADER sim, elas aderem bastante. E esse trabalho de sensibilização, como é que vocês fazem? Nós fazemos no momento o que elas fazem, consulta de... consulta pós-parto, nós sensibilizamos ela a fazer esse método, e também elas mesmas vêm procurar mesmo. Apesar da sensibilização que tem sido constante, existem outros obstáculos que devem ser ultrapassados. Fazemos a sensibilização nas escolas, na comunidade que me fazemos a sensibilização, sobre a gravidez na adolescência, fazemos a sensibilização, mas há uma religião que o pastor colocou na cabeça das senhoras que o parlamento familiar é pecado, mesmo o uso de preservativo é pecado, o que está batando um ser. Seria bom fazer uma sensibilização nessas igrejas, na televisão, para saber por que o pastor diz que o parlamento familiar é pecado. Vocês já falaram, tentaram falar com o pastor? Eu já falei uma vez com o pastor, o pastor tentou convencermos na Bíblia, ele disse o pastor que não. Por exemplo, o método de uso de preservativo, o pastor disse que uma mulher usar preservativo é pecado, para matar um ser, disse não, já não é ser, porque não tem combinação de ovo ainda, não é ser. E as mulheres que existem escolas já estão nesse âmbito que é pecado. Mesmo se a mulher vem fazer o parlamento familiar escondido, passei o marido saber, se o marido ouvir, o marido diz, se ela está na igreja, sabe que é pecado, então ela está a fazer isso por quê? Então elas acabam por desistir do parlamento familiar. No decorrer da formação, houve debates, houve exercícios teóricos e práticos, de forma a eles enterem, pôr em prática o conhecimento. E exercício teórico foi ali na sala de formação, e prático foi um fecho com o manequim, depois pusemos em prática com uns determinados postos de saúde, sobretudo ali no Centro de Saúde Repositiva de Água Grande. E foi bom, os formandos gostaram da formação, houve participação dos formandos, houve perguntas, porque visto que era uma coisa que eles aprenderam pela primeira vez, mas uns também tinham conhecimento, mas não tinham prática, mas gostaram muito da formação. Periodicamente, eles faziam acompanhamento para saber se está tudo a andar bem com eles. Depois de terminar a formação, levaram os contatos, e foram orientados a ligar, para se tiverem qualquer dúvida, ou qualquer apoio que eles quisessem. Inclusive, Lemba e Cantagalo ligaram para nós, pediram ajuda, e nós também já dirigimos a esses distritos, de forma a ajudar na inserção, sobretudo no DIU. E algumas dúvidas, alguns enfermeiros também de Mesoche, já regressaram ali para o Centro de Saúde Repositiva de Água Grande, visto que tem mais enchente de pessoas, e influência de usuárias dos métodos, então vieram cá e foram orientados como inserir, de forma a ter mais agilidade na inserção, sobretudo no DIU. Quanto a implante, eles já impuseram muitos implantes, por acaso, tem posto, e o DIU também. Acordei tudo bem, graças a Deus. O sistema de saúde de São Tomé e Príncipe tem atualmente 45 quadros qualificados, em métodos contrassetivos de longa duração. As utentes deixaram conselhos a outras mulheres. O conselho que eu tenho a dar é que para os que não têm filho, também os que não pensam em ter filho agora, que é para eles usarem os métodos, ou também, ou mesmo se eles não querem usarem como jardim ou piloto, que é para ser preservativo, que é para prever para não engravidar. Conversar com essas pessoas que já têm um número de filhos já mais elevado, para poder vir para o hospital, para vir para... para pôr esse método de consertetivo, para evitar, para dar espaço mais entre os filhos. O planeamento familiar, como o nome diz, é o homem e a mulher. Se o marido puder acompanhar a sua mulher quando tiver a vir para plenamente, melhor ainda. Porque daqui a 15, 10 anos, nós vamos ter São Tomé e Príncipe melhor. O apoio à aceleração do planeamento familiar em São Tomé e Príncipe, financiado pelo Fundo da Índia, posto à disposição das Nações Unidas, no quadro da cooperação Sul-Sul, está no fim. O projeto foi implementado pelos serviços de gestão reprodutiva, com envolvimento do NFPA, que desempenhou um papel ativo na mobilização do financiamento, com base na solicitação do governo. com base naula doisches o están Cambo, com base na solicitação do fundo da Índia, com base na Avenida do 폐ro América doоре, Com base na solicitação do governo.